Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e estou participando do segundo desafio Melius e este é o segundo desafio. O nome desse desafio é para ser youtuber tem que ter habilidade e nesse desafio eu preciso mostrar para vocês as minhas habilidades ou a falta delas e o que eu pensei? Gente, o que há de pior de ser uma pessoa atrapalhada na cozinha? Eu sou extremamente atrapalhada então eu pensei, por que não fazer uma paródia falando sobre isso? Então eu escolhi a música propaganda de Jorge e Matheus para fazer uma paródia falando sobre a minha falta de habilidade na cozinha. Mas antes eu quero falar sobre o Melius Quero lembrar a vocês que o Melius é bom para todos e não apenas para influenciadores. Afinal, através do Melius você consegue receber o seu dinheiro de volta através de compras que você faz. E são mais de 1.600 lojas online Gente, olha que demais né? E só esse ano o Melius vai devolver mais de 40 milhões de reais aos seus usuários Sério, estou chocada com essa informação. E eu quero mostrar para vocês como é que é fácil usar o Melius Então vem comigo para esse tutorial e depois vamos para a minha paródia E é muito fácil usar o Melius. Primeiramente digite melius.com.br no navegador do seu computador ou celular Eu vou usar o celular porque é mais fácil. Depois disso você vai baixar o aplicativo se você estiver no celular. Se você estiver no computador, você vai ter que instalar a extensão do Melius Depois disso você vai abrir o aplicativo no seu celular e vai fazer o seu cadastro gratuitamente Como eu já tenho o cadastro, eu somente entrei. Depois disso você vai procurar a loja onde você quer comprar Você vai ver que são muitas opções. Aí você vai clicar em ativar o dinheiro de volta Aí basta você fazer sua compra normalmente no site ou no aplicativo da loja Que vai ser aberto automaticamente a partir do Melius Em até dois dias o cashback da compra vai aparecer no seu extrato do Melius E ao completar 20 reais de saldo, você vai no aplicativo e pede o resgate do valor para sua conta ou poupança E o melhor de tudo isso é que você não paga nada Eu não sei cozinhar, queimo toda a comida Dá até medo de olhar quando vou inventar alguma receitinha Sai fumaça demais, queimei mais uma panela Dá até medo de olhar pra panela que está lá na minha pia É isso que eu tento fazer Mas você sabe que o resultado é outro Só sobra louça e sujeira nesse meu sufoco Tá louco que eu vou fazer uma receita pra você Isso não vai dar nem de comer Que horror, que horror, que horror Tá louco que eu vou fazer uma receita pra você Isso não vai dar nem pra comer Que horror, essa sou eu atrapalhada, pronto e acabou Eu não sei cozinhar, queimo toda a comida Dá até medo de olhar quando vou inventar alguma receitinha Sai fumaça demais, queimei mais uma panela Dá até medo de olhar pra panela que está lá na minha pia É isso que eu tento fazer Mas você sabe que o resultado é outro Só sobra louça e sujeira nesse meu sufoco Tá louco que eu vou fazer uma receita pra você Isso não vai dar nem pra comer Que horror, que horror Tá louco que eu vou fazer uma receita pra você Isso não vai dar nem pra comer Que horror, essa sou eu atrapalhada, pronto e acabou E aí meus amores, o que acharam? Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha feito vocês rirem Não esqueça que se vocês votarem em mim, claro Vocês concorrem a um iPhone X no Melius Então votem muito e me ajudem galera E é isso meus amores E não esqueça também de me conhecer melhor Nas minhas outras redes sociais, ok? Elas estão aqui embaixo no box de informações Estou esperando vocês por lá Um super beijo a todos e todas E até o próximo vídeo Tchau